Bem-vindos de volta! Hoje faremos um tour pelo nosso quarto, então aproveita, se inscreve no canal, deixa o like neste vídeo e ativa o sininho para receber as notificações, porque logo, logo sai o tour pela cozinha. Eu estou sozinha, então hoje ficarei atrás das câmeras. Mas é isso, gente, tem muita coisa legal para te mostrar. E antes de fazer o tour pelo quarto, eu não podia deixar de falar desse céu. Olha que coisa linda! É umas seis e pouco agora, quase seis e meia da tarde, e olha que lindo, que bênção de Deus! Maravilha, aqui o andar é bem alto, então a gente consegue contemplar essa beleza. Então vamos aqui, voltando ao tour. Então, entrando aqui pelo nosso quarto, eu tenho uma arara de bambu, que eu comprei lá na Leroy Merlin, e eu adoro ela, gente, por quê? Eu tenho o closet separado aqui do quarto, então eu não tenho armário, guarda-roupa, roupeiro, nada. Aí eu comprei essa arara de bambu, porque além de achar ela estilosa demais, quem me acompanha lá no Instagram, aliás, se você não me segue lá, já aproveita para me seguir, sabe que eu sou apaixonada por itens de bambu. E aí eu comprei essa arara lá, belíssima, e eu deixo aqui para colocar os looks que eu vou usar no dia, ou na semana, ou quando vou fotografar, fazer vídeos, enfim. Acredito que este conjunto você já conheça, porque ele é bem famoso, é um conjunto da Shein, eu comprei já faz um tempo, e aí eu usei agora para fazer um vídeo, então coloquei aqui novamente. Então, nessa arara, eu separo as roupas que eu vou fazer vídeo, foto, ou até mesmo que eu vou sair. Esse cropped, inclusive, esse blazer cropped, ele tinha até uma amarração, mas eu achei que ficava pegando nas minhas gordurinhas, sabe? Não gostei, então removi ela, só cortei mesmo com a tesoura, e vou ver se eu coloco um botão, que na minha opinião fica melhor. Aqui na parte de baixo da arara, o que eu coloco? A sandália, geralmente, que eu vou usar, e aí eu gosto desses organizadores de loja, tá vendo? Eu acho que fica bem melhor, e não estraga as fitas, ou as amarrações da sandália, eu acho que preserva. Fica um charme, na minha opinião. Essas caixas também são maravilhosas, vendem lá na Leroy Merlin, esse suporte aqui da sandália eu comprei na Shopee, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É um kit que vem 10, mas eu tive que comprar 2 ou 3 kits para colocar, organizar as sandálias, e eu acho perfeito. Quando eu fizer o tour pelo closet, que eu vou dar uma reformada, aí eu mostro para vocês. Então, eu estou sem penteadeira, porque a minha estragou. Então, eu estou colocando aqui nessas caixas, que também vendem lá na Leroy Merlin, aqui dentro, ó, tem cotonete, bepantol, filtro solar. Aqui tem todas as minhas maquiagens, que não são muitas, mas, ó, estou colocando aqui por enquanto, até conseguir organizar a minha penteadeira lá. Tá vendo? Cabe bastante coisa. E essa ainda nem é a maior, porque tem outro tamanho ainda, que eu dei para a minha mãe. Eu tinha 3, essa daqui pequena, média e a grande. E tem a maior ainda, que serve para colocar roupa suja, sabe? Organizar a lavanderia. Na verdade, você pode organizar a lavanderia, ou até mesmo customizar isso daqui, ó, porque como é furadinho, sabe? Fica bem bonito. E o bambu é muito resistente. Nesse organizador, eu coloco chuchinhas de cabelo, presilhas, marias chiquinhas, assim, ó, de cabelo, tá vendo? Prendedores. Tem esse outro organizador aqui também, mas ainda está vazio, porque eu não sei ainda o que eu vou organizar aqui. Eu pensei em organizar bijuterias, mas eu tenho bastante organizadores de bijuterias, sabe? Ó, e aí serve para organizar chás também, ou você pode colocar cápsulas. É muito maravilhoso, gente. Eu adoro essas coisas de bambu, mas como eu falei, eu moro no litoral, então, tem sempre que ficar conservando, porque senão estraga mesmo. Vou deixar tudo que tiver link, vou deixar para vocês aí na descrição. O espelho dessa arara também é bem generoso, grande, ele é mais estreito, mas ele é bem comprido. Então, não faz diferença se ele fosse maior. Claro, seria até melhor, mas não tem problema nenhum, gente. Consigo me ver tranquilamente e o espelho é móvel, assim, você consegue deixar ele desse lado, desse lado, centralizado. Então, fica bem legal também. Esse tapete eu comprei lá no Mercado Livre, vou deixar o link aí na descrição para você, se tiver disponível. Ele é maravilhoso, é de couro, tá? Eu havia colocado outros tipos de passadeira aqui, mas eu particularmente não gostei, não ficou bom, e eu achei esse daqui maravilhoso. Minha mesa de cabeceira é maravilhosa, eu adoro ela demais. É uma releitura da mesa tulipa, não é a original, mas é linda, gente. Maravilhosa mesmo, eu comprei numa loja física aqui da cidade, mas a loja faliu. Então, não tenho como te passar. Sobre a mesa, eu tenho essa bandeja de bambu, um porta-joias que eu coloco algumas pulseiras da Tiffany, Tiffany da Shopee. Aqui tem uma moringa de vaquinha, que eu também comprei na Shopee, é maravilhosa. E eu levei até a Reit, deixa eu te contar por quê. Ficaram falando, ah, você usa tanto e tem etiqueta. Mas, gente, não é etiqueta na parte de baixo, ó. Tá vendo? É uma impressão no próprio vidro. Antes que também falem nesse vídeo, é sempre bom a gente mostrar. Aqui tem um outro organizador de bambu, eu coloco algumas peças que eu tenho da Romanel. Eu acho que vale a pena o investimento, porque as minhas peças, pelo menos, duram bastante. Aqui tem um espelho que eu comprei na Amazon. É um espelho touch, ó. E eu uso pra estragar um pouco mais a minha sobrancelha, porque, né, a gente aproveita para fazer essas coisas, porque não tem o que fazer ao invés de lavar uma louça. Aqui a nossa cama, o tamanho da nossa cama é king, porque o Rodrigo é bem alto, como vocês sabem. Ó, já tá escurecendo mais. O Rodrigo é bem alto, então a gente optou por ter uma cama king, apesar de sacrificar um pouco a passagem, tá vendo? Fica bem, bem estreito. Tem que passar de ladinho. A gente já sabia disso, mas preferimos passar ali de ladinho, que é de vez em quando, e dormir todas as noites, confortavelmente, do que diminuir a cama, dormir com o pé pra fora, pra poder liberar a passagem. Prioridades, né? Muitos jogos de cama eu também compro lá na Leroy Merlin, que eu acho maravilhoso. Aqui, inclusive, essas almofadas também, ó, foram lá da Leroy Merlin. Essa também. Essas duas aqui, essa e essa, foram na Shopee. Agora, não sei por que que eu comprei de cores diferentes. Eu não poderia ter comprado duas iguais a essa? Olha, destou bem aquela. Mas tem coisas que a gente faz sem imaginar o porquê. Eu acho que na minha cabeça, eu ia deixar uma só. Enfim, mas poderia ter comprado as duas da mesma cor. E aí, eu coloco os dois travesseiros, mas eu nem coloco pra fazer charme, não. É porque realmente a gente dorme com os dois travesseiros para evitar refluxo, menina. A nossa cabeceira é no suede bege. Hoje, fizemos lá na Fatoria Design, uma marca excepcional de meninas maravilhosas. E ela é realmente colada na parede, tá vendo? Aqui, ó. Fica bem colada. Pra tirar a menina, acho que é um pouco difícil. Então, ela não sai de jeito nenhum. As fitas são bem fortes. E aí, também, tem a faixa base do box. Ó. Tá vendo? A faixa base do box, que eu, inclusive, instalei há pouco tempo. Tem um vídeo aqui no canal. Desse lado, ainda não tem nada, olha. São duas portas. Uma dá acesso à sala. A outra, ao banheiro. E ao closet, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Aqui só tem uma TV. Não tem painel, não tem nada. Mesmo porque a gente não tem muito espaço, lembra? Então, não teria como colocar realmente um painel. E sim, gente, tô com as unhas postiça aquelas lá, sabe? Então, já relevem também. Aí, eu até pensei, menina, em colocar alguma coisa, assim, bem fininha. Só pra fazer um detalhe amadeirado, ripado. Mas eu não sei o que Deus tá preparando pra nossa vida. Então, ainda não vou mexer em nada. Vamos deixar assim por enquanto. A mesa de cabeceira do Rodrigo não tem tantas coisas, mas eu vou te mostrar. Tem um globo terrestre, que ele adora. Controle, pra variar. Cabo para carregar o celular. Um carregador, na verdade. Que tem um néctar de maracujá para as mãos. Um relógio, uma bandeja de bambu. E aqui, menina, um porta-retrato. De nós dois, jovenzinhos. Rodrigo ainda tinha cabelo. E era escuro. Era preto o cabelo dele, menina. E eu ainda, olha, nem tinha papo. Tá vendo? É isso, menina. Os tempos passaram. Sobre a iluminação, eu prefiro algo mais moderno. Então, eu não tenho nenhum ponto central de luz, como vocês conseguem ver aqui. Eu trabalhei com três spots de cristal desse lado. Aquele também. E o cortineiro iluminado. Então, pro teto, assim, pro forro, eu só tenho essa iluminação. E não tem nada vindo aqui pra não ofuscar o olhar. E eu trouxe uma iluminação mais aconchegante. Já que aqui a gente não executa trabalho, coisas nada assim, sabe? É mais pra relaxar mesmo. Então, é uma luz mais quente, mais aconchegante. Esses pendentes eu comprei lá no Mercado Livre. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição. Valor excelente. O globo é vidro. É um vidro leitoso, não é plástico. O que valoriza bastante o pendente. Deixa uma peça mais bonita. E, na minha opinião, é atemporal, gente. Porque ele é muito bonito. Só que agora, eu confesso pra você, que eu senti um pouco mais de falta de um outro pendente junto. Eu acredito que eu poderia ter feito uma composição de uns dois desse ou algum outro de modelo diferente, mas que se complementasse, sabe? Só que agora ele já tá centralizado ali com o Boazerri, tá vendo? Vai ficar meio ruim pra trocar. Mas deixa assim. E aí, eu coloquei pela simetria, um desse lado e um pro lado do Rodrigo também. Já escureceu de vez. E eu acredito que eu te mostrei todos os detalhes do nosso quarto. Se eu esqueci de alguma coisa, você me fala Ah, a cortina eu fiz sob medida, tá? Numa empresa aqui da cidade. Vou deixar o link também aqui, um contato pra vocês na descrição. Se vocês quiserem, estiverem vindo aqui por Praia Grande. Atende toda a Baixada Santista. E acredito que alguns lugares de São Paulo. Não tenho certeza. Trouxe esse tom mais suave, uma barra maior, pra dar uma imponência mais bonita. E é isso, gente. Ah, deixa eu te falar. O colchão, o nosso box, não é baú, tá? É colchão e box normal. E é da Ema, tá bom? É maravilhoso. E a gente dorme muito bem, maravilhosamente bem e tranquilamente. Os Boazerris também eu fiz nessa parede, nesse contorno e nessa daqui. No outro lado da TV, vocês viram que eu não fiz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do tour. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para me ajudar. E beijos, até o próximo vídeo.